A compra do lote e a construção da casa exigiu trabalho e fruto de muito suor. O que era para ser a realização de um sonho se tornou uma dor de cabeça que se arrasta há 22 anos. O problema aqui é que a gente não consegue arrumar nossa escritura dos nossos lotes, nossos imóveis. Comprou isso aqui, pagou e quando eu fui tirar na imobiliária para pegar a papelada para fazer a escritura, eu já estava impedida de fazer isso, porque tinha a primeira penhora em 2005. Os únicos documentos que a Vilma tem são as certidões de teor de matrícula e compra e venda. Um processo com mais de 300 páginas já está na justiça. O antigo proprietário, que foi quem concedeu a autorização de venda para a imobiliária, Dona Izete, ele tem inúmeras dívidas, a gente ouviu uma notícia de mais de 80 milhões em reais de dívidas, dívidas fiscais, tributárias, de todas as esferas. E hoje esses imóveis estão sofrendo com penhoras e certidões de indisponibilidade no bem que os impede de regularizar essa propriedade. A Vilma comprou o lote em 60 parcelas e ao fim do pagamento, de acordo com a negociação, iria receber a escritura. Ela quitou o imóvel em 2005 e até hoje não recebeu o documento. E não é só ela que está enfrentando esse problema, não. O Sr. Osmar também está no mesmo barco. Adquiriu um lote em 1998 e não conseguiu escriturar. Ele confessa que já fez diversas tentativas e o documento, que é bom, nada. Dá indisponibilidade. Aí eu não sabia por quê. Fiquei sabendo há pouco tempo. Que era essa dívida dos antigos proprietários. Até então fazenda aqui, que aqui era o Matagal, era dívida com o estado de São Paulo desses proprietários. Mas o que nós temos a ver com isso? O nosso lote foi pago, foi quitado e aí nós entramos com o processo. Já estamos com o advogado para poder ser regularizada a situação. Porque a gente quer escriturar ele, registrar e ficar tudo certo. Segundo a advogada, cerca de 70 famílias que moram na região do Parque Brasília, em Anápolis, sofrem com o mesmo problema. Quando a gente está em uma ação onde o domicílio da coisa é Anápolis, Goiás, a gente precisa enviar precatórias, documentos para juízes de outro estado poder citar e intimar. Então toda tentativa de intimação que eu tento fazer desses proprietários em São Paulo, o juiz daqui manda para um juiz de São Paulo, a gente chama de carta precatória, que é para poder intimar e procurar. E toda vez que é frustrada essa situação, ou seja, a gente não consegue localizar o requerido, o processo retorna em frutífero para causa mais morosidade e é muito mais difícil. O que eu estou tentando agora é o que a gente chama de citação por edital, que é publicar a intimação em Diário Oficial da União. E aí com 20 dias corridos, eles tomando conhecimento ou não da citação, eles são considerados notificados, que é o que a lei permite no último do último caso.